Irmão Hermeson, com 496 votos, comemorou sua grande vitória junto ao povo de Bulugar, que o ajudou a chegar até a Câmara Municipal. O vereador destacou a família, os amigos, que junto a ele contribuíram com esta grande vitória. Na oportunidade, o vereador ressaltou as presenças da prefeita eleita Marlene Miranda, a vice Rosinha e os líderes políticos da cidade de Bulugar, Sérgio Miranda e Marcos Miranda. Agradecer a esse pessoal aqui que nos deu suporte a nossa campanha, Sérgio Marcos Miranda, junto com a irmã Rosinha, Marlene Miranda, nossa prefeita eleita pela vontade do povo. E agradecer também, agradecer em especial os idealizadores desta festa, desse evento aqui no Povoar Sendos Faria, nosso amigo Corró, junto com seu irmão Carrapeixo, junto com toda a família, todos os moradores deste povoado que aderiram à nossa campanha, os que nos apoiaram de coração. Minha família está aí, meus amigos estão aí e de coração vocês sabem que eu amo cada um de vocês, que eu estou muito feliz, que vocês não vão se decepcionar com mais um mandato do vereador do povo. Estamos aqui para trabalhar, quero dizer que vou ajudar a minha prefeita, a minha vice-prefeita a governar nossa cidade. Vou realmente fazer o que eu sei fazer de melhor, que é trabalhar. E aprendi com esse velhinho aqui. Trabalhar. E nós vamos trabalhar pelo nosso povo. Vocês vão ter de mim o que eu sempre disse. Nada que, não vou prometer nada que eu não possa cumprir. E vocês vão ter o meu esforço em todas as situações. Então, deixo aqui meu abraço, meus agradecimentos a Deus e a cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Agradecer aqui o nosso vereador Hermerson pelo convite. E ao mesmo tempo, lhe parabenizar a Hermerson pela sua vitória, pela nossa vitória. A gente só tem que agradecer a Deus esse momento tão bonito e importante que nós hoje estamos passando na história de bom lugar. Agradecer aqui ao Sérgio, nosso líder político, companheiro, amigo. Fez um grande trabalho pela nossa cidade. Só tenho a agradecer a Deus essa oportunidade que o povo de bom lugar deu para a Marlene, deu para os nossos vereadores que foram eleitos. E só tenho essa gratidão a cada um de vocês. O que eu tenho a dizer é um muito obrigado de coração a cada um de vocês. Hermerson, você está de parabéns e pode contar com a Marlene, pode contar com a gente, com a Rosinha, que nós vamos sim fazer um grande trabalho para o nosso povo. E também aqui agradecer o Corró, a Rapiz, sua família, que é uma família que realmente reconhece os trabalhos que a gente fez aqui. Reconhece as amizades que nós temos aqui. Então você está de parabéns, meu irmão. Você sabe que pode contar com a gente de inútil, como outras pessoas que também fazem isso, nessa demonstração de reconhecimento. Então você está do lado certo. E com fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai continuar um trabalho muito bom para todos de bom lugar. Então boa tarde e obrigado a todos. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Agradecer cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio. Agradecer aqui o vereador Emerson Andrade, que para mim é como um filho, filho do meu coração. E dizer que não foi fácil para o Emerson, mas graças a Deus, Deus, vitória mais uma vez. Deus confiou e vocês também. E quero agradecer aqui, de maneira especial, cada um de vocês, que confiaram neste grupo, que depositaram a confiança em cada um de nós que estamos aqui. Vocês estão de parabéns. Vocês realmente querem e vão ter esta mudança que todos nós acreditamos que vai acontecer aqui, com a nossa prefeita eleita, Marlene Miranda, Marcos Miranda, Sérgio Miranda, Irmã Rosinha, e todos os vereadores e todo o nosso grupo. Esse grupo que se uniu com essa força e Deus nos deu vitória. Estão culpando, dizendo que em bom lugar foi demitido os funcionários por conta de impedimento de verba. Isso é mentira, despacharam, algum lugar virou, tem vários pontos que eu olhei hoje cheio de lixo. Isso é mentira. Pagamento não está sendo feito por conta deles, bloqueado não está. Os postos estão sendo fechados, irresponsabilidade deles. E eu quero dizer, senhora prefeita, a senhora honre os seus votos. Você ainda tem até o dia 31 de dezembro. Cumpra, cumpra o seu dever. Esse povo já votou em você e confiou em você. Portanto, não deixe lixo na cidade de bom lugar. É isso que eu quero dizer a todos. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu só peço a vocês. Vamos continuar orando para que tudo vai dar certo. Já deu certo. Mas para que tudo, a partir de janeiro, tudo ocorra na Santa Paz.